Eu tenho um vídeo de metástase e num desses vídeos o paciente perguntou sobre carcinomatose leptomeninge, o que se tratava, se era um tipo de metástase ou não. Então eu vou explicar mais ou menos pra você. Alguns tumores, além do risco da metástase, no vídeo de metástase eu falo que é uma célula migrar e a partir daí ir pra qualquer órgão, metástase de pulmão, metástase de fígado. Alguns tumores tem o potencial de infiltrar nessa região das meninges. Então assim, a meningia ela cobre quase todo o nosso cérebro, né? Cérebro, coluna, raízes nervosas, né? Que são essas ligações entre o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, os nervos cranianos. Então toda essa região é envolvida por essas bainhas, né? E algumas vezes, alguns tumores, a literatura bota um 5% mais ou menos dos tumores, eles chegam a desenvolver essa disseminação leptomeníndia que a gente chama mais comumente de carcinomatose leptomeníndia. Nada mais é do que esse tumor fica nessas bainhas e ele começa a infiltrar. Então ele tem uma característica tanto de imagem, tanto de comportamento um pouco diferente dos tumores que a gente lida como neurocirurgião. São massa sólida, acaba dando efeito de massa, compressão, hipertensão intracraniana, porque no caso ele respeita essas bainhas e começa a se infiltrar. Mas na maioria das vezes da sintomatologia, por exemplo, se ele pega o nervo craniano, o nervo craniano relacionado à sensibilidade da face, o paciente começa a perder, o nervo trigênio começa a perder um pouco da sensibilidade. O nervo craniano que é responsável pela movimentação do olho, o paciente perde. As raízes, que não só no cranio, também na medula, as raízes nervosas, então o paciente pode ter incontinência urinária, alteração de sensibilidade, até perda de força, por causa dessa disseminação da doença. Então é uma forma avançada de doença, sim. A gente tem que definir o tratamento baseado nisso, geralmente uma decisão do oncologista. A gente como neurocirurgião entra muito nos casos que muitas vezes, na hora da definição da terapêutica com o oncologista, está analisando o paciente como um todo, né? Ele opta, ou pede pra gente, pra gente colocar um cateter de Omaia, que seria o cateter de Omaia, um cateter que a gente bota dentro do crânio, a gente tem um vídeo aqui no canal também mostrando isso, e você coloca pra o oncologista poder fazer a quimioterapia intratecal, que é uma quimioterapia que vai agir mais definitivamente nesses tipos de lesões, ele age direto. Tem algumas medicações, ele vai analisar o potencial neurotóxico das medicações, esse pode, qual o contexto clínico, condição clínica do paciente. Muitos desses pacientes vão para a radioterapia, que dá uma dose de radiação naquela localização, mas de um modo geral são doenças que a gente considera um avanço da doença, né? Quando ele começa a ter essa disseminação, é difícil de tratar. No caso, o meio neurocirurgião tira muito massa sólida, né? As metástases grandes, volumosas. Quando tem essa disseminação, a gente não tem nenhuma estratégia neurocirúrgica pra conseguir retirar, porque o tumor, ele tá envolvendo essas bainhas, esses nervos, então faz quase como se fosse parte do nervo. Então, você não consegue tirar neurocirurgicamente. Então, fica a terapêutica pra essa parte da quimioterapia intratecal, que o oncologista vai analisar se é necessário, quais são os riscos e tal. De um modo geral, a gente neurocirurgião coloca esses catéteres de Omaia, que ajudam na terapêutica. Pode ser feito também por pulsão lombar. Tem um maior debate na literatura qual melhor, qual não é. Você tem uma diferença grande. De um modo geral, a gente opta, quando faz, por implantar o catéter de Omaia. Óbvio que vai depender da condição clínica do paciente, né? Não deixa de ser um procedimento cirúrgico que a gente faz acordado. Ele não é dos mais complexos. A gente, particularmente, faz muito por estereotaxia ou por neuronavegação. Coloca, quando o ventrículo não é tão grande, coloca o catéter e fica uma regiãozinha que nem acontece com o portocat, que o oncologista tem acesso para fazer. Basicamente isso. Acho que eu expliquei os pontos mais importantes. Espero que você tenha entendido. Obrigado.